Oi pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Angelo da Angelo Imóveis Consultora Imobiliária. Eu vim aqui hoje no bairro da Cidade Nova Peruíbe apresentar para vocês uma linda casa a 300 metros do mar, uma casa com três dormitórios, piscina e espaço gourmet. Está chovendo, me acompanhe nessa visita. Bom gente, estamos aqui a 300 metros da praia, tá? Olha a casa aqui, que linda essa casa aqui, muito bem localizada, aqui próximo do supermercado extra, tá? E tem padarias, lojas, mercados, né? Aqui pertinho, né? Tá? Aqui você está a poucos metros metros aqui da Padre Anchieta, né? Que é a avenida principal aqui da cidade de Peruíbe. Agora vamos aqui, ó, olha a praia lá. Está bem próximo da praia. Bom gente, vamos entrando aqui na casa, tá? Olha aqui, um belo jardim aqui com algumas palmeiras, né? Aqui na frente. Tá? Um bom espaço aqui de garagem. Aqui a gente tem umas duas vagas de carro, tá? Um corredor bem espaçoso, né? Olha aqui. Então a gente tem aqui umas duas vagas, duas ou três vagas, né? Dependendo do carro sempre. Olha que bonita. Agora vamos entrando aqui na casa, tá? A casa tem uns 160 metros de área útil, né? De área construída. uma casa. Aqui, ó, sala para dois ambientes, tá? Uma casa bem espaçosa, tá? Aqui. Olha aqui. Detalhe, né? Tudo com ventilador de tetto. Essa sala, tá? É a casa tá monitorada aqui. Por empresa de alarmes mesmo, tá? Ela tá mobiliada. É... Eu acredito que o proprietário vai deixar toda a mobília, né? Tá? Aqui, ó, aqui a mesa de jantar. É uma sala bem espaçosa, bem ampla. Aqui a gente tem, ó, ó o tamanho dessa cozinha, tá? Cozinha enorme aqui. Com vários armários, gabinetes, né? Tá? Depois, ó, já se vê a piscina, né? Depois a gente... Eu vou mostrar melhor para vocês. É uma casa bem ampla. Todos os cômodos são bem grandes, tá? Então, assim, para vocês acomodar famílias, amigos... Bom, agora eu vou aqui na suíte para mostrar para vocês a suíte aqui principal, né? São três dormitores, sendo uma suíte, tá? Aqui, ó o tamanho do quarto também. Já vem com ar-condicionado, ventilador, tá? É o imóvel que a família, as proprietárias só usam aqui como temporada, né? Então, tem poucos móveis, né? Um quarto bem amplo. Aqui, banheiro, social, tá? Uma casa muito boa. Só para dar uma pintada, né? Mas assim, a casa é excelente. Mais um quarto aqui, o ar-condicionado também. Ó, que bom. Enfim, aqui o último quarto, também muito amplo. Ó aqui que quarto grande você tem aqui. Ó. Gostei bastante da casa, tá? Uma casa muito bem localizada, tá? Muito bem conservada, tá? Comodos amplos, tá? Minha nota é 10 também. Bom, vamos aqui no corredor, né? Que vai até a parte do fundo da casa, né? A parte da área de lazer, tá? Começou a chover, tá? Mas eu vou até o fim aqui, tá gente? Bom, vamos mostrar pra vocês aqui primeiro o cantinho do Guerreiro, né? Churrasqueira, classica churrasqueira de tijolo, tá? Bem bonita, uma boca bem larga, tá? A pia, né? Com os armários aqui de alumínio, né? Tá? E aqui tem também a área de serviço, né? Lavanderia, tá? Ali, eu vou ver se você tá, não sei se, porque eu não tenho a chave aqui, dessa edícula também é boa, né? Nota fechada, que é, o pessoal guarda umas coisas, né? Mais um quarto e banheiro, tá gente? Tá? Agora, vou mostrar pra vocês a piscina, né? Olha aqui. Piscina toda protegida, é, aquela das crianças, né? Olha aqui. Temos que tomar muito cuidado com as piscinas, é, quando tem criança, né? Então, uma piscina boa, de vinil, tá? Uma piscina aqui, dois e meio por cinco, né? Com cascata, tá? Uma piscina boa, tá? Pra vocês se deliciarem aqui, né? Tá bom? Espero que vocês gostaram do vídeo e espero bastante comentários e compartilhe com seus amigos. Bom, gente, tô aqui nesse confortável sofá, tá? Mais uma nota 10, tá? Mais uma casa linda, maravilhosa, muito bem localizada, tá? Valor de venda, oportunidade, tá? 583 mil reais, uma casa completa, três dormitórios, piscina, espaço gourmet e também uma edícula, tá? Aceita financiamento em todos os bancos, documentação perfeita, então assim, o que tá esperando? Agende sua visita com nossos corretores, ligue com o número abaixo aqui do vídeo, tá? Compartilhe bastante esse imóvel com seus amigos e um grande abraço e até a próxima. Tchau!